Residencial Recanto dos Araçás, no bairro Rio Grande, em Palhoça. Por uma entrada de apenas mil reais. Ligue agora e reserve o seu novo lar. No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro. Tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessário uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado NIC de serviços. Seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos. Além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura, prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Neste mês, o Infinity Blue completa três anos. Mas quem tem motivos para comemorar é você. Todas as reservas para hospedagem no mês de maio ganharão upgrade para um apartamento mais sofisticado e amplo. Fazendo sua reserva diretamente no resort, você ganha um brinde exclusivo. E para moradores de Santa Catarina, o Infinity Blue tem um presente especial. Desfrute de momentos incríveis no Infinity Blue Resort e Spa. Reservas pelo telefone 473 261 0300 ou acesse infinityblue.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E está começando mais um teleférico neste sábado. E como você já sabe, a gente leva para conhecer as maravilhas do nosso estado. E hoje estamos no meio oeste catarinense, na cidade de Fraiburgo. Você sabia que essa cidade aqui é pioneira na produção de maçã no país? Pois é, Fraiburgo fica a mais ou menos uns 420 quilômetros de Florianópolis, próximo a Curitibanos, a Videira. O acesso é via BR-282 ou 470. E hoje a gente vai te levar para conhecer os atrativos turísticos daqui e falar um pouquinho de história e cultura. Tem muita curiosidade. Não sai daí que está só começando. Fraiburgo possui hoje cerca de 35 mil habitantes. A cidade é conhecida como Terra da Maçã e segundo o IBGE de 2013, responde por 51% da produção catarinense e 26% da produção nacional de maçã. O desenvolvimento de Fraiburgo tem muito a ver com dois alemães extremamente empreendedores, René e Arnoldo Frey. Eles eram filhos de Guilherme Frey, que chegou no Nordeste após a Primeira Guerra Mundial e depois veio para aqui no Sul. Então os irmãos Frey começaram a desenvolver vários negócios aqui na região e isso ajudou o desenvolvimento e culminou na fundação de Fraiburgo. Mas quem vai nos contar mais detalhes sobre a economia aqui local é o seu Rui, lá na Casa de Cultura Lídia Frey. Vamos dar um pulinho lá. Seu Rui é historiador e conhece bastante sobre a história do município. Bom, essa casa ali foi a primeira casa de alvenaria aqui de Fraiburgo, que era do seu Arnoldo Frey. E o seu Rui conheceu muito bem os dois irmãos, tanto o René quanto o seu Arnoldo. O que o senhor pode contar deles? O Arnoldo Frey era uma pessoa muito dócil, muito bonachão. O pessoal gostava muito dele. Ele convivia com as pessoas simples, mas administrava a empresa que eles tinham na época. O seu René já é uma personalidade diferente, uma personalidade forte, uma pessoa, assim, visionária. Ele viajava muito, pesquisava e após cada viagem lhe trazia novos investimentos para Fraiburgo. E, na verdade, todos os empreendimentos econômicos que temos aqui hoje surgiram de ideias e de iniciativas do René Frey. Seu Rui, que tipo de negócios os irmãos Frey desenvolveram no início da chegada deles aqui? Que antes nem era Fraiburgo, né? Não, esse local aqui chamava-se Campo da Dúvida. E as propriedades aqui eram da família dos Ramos. E os Fraiburgo vieram devideiros, os irmãos Frey, René e Arnoldo, e instalaram aqui uma serraria para serrar as meias, os pinheiros, nesses terrenos da família Ramos. E isso foi em que década? Isso foi, os Frey chegaram aqui em 1939. Esse lago aqui, conhecido como Lago das Araucárias, foi construído em 1940 pelos irmãos Frey. Ele foi feito para abastecer a primeira serraria da cidade e hoje se transformou numa área de lazer para a prática de atividade física e fica bem no centro de Fraiburgo. Dona Gerda, filha de seu René Frey, relembra bem sobre a época das serrarias e dos outros negócios do pai e do tio. Quando vieram para cá, naquela época tinha umas 30 serrarias em toda a volta, né? Mas todos tiravam o pinheiro e iam embora. Meu pai disse, nós vamos nos fixar aqui e daqui a gente não sai mais. Então ele começou um desenvolvimento para que realmente permanecesse aqui. Então fizeram a serraria, dali a pouquinho fizeram mais uma serraria, fizeram uma fábrica de caixas, depois fizeram uma fábrica de crina vegetal, uma fábrica de pasta mecânica. Bom, o cultivo da maçã também tem a ver com a família Frey, não é? Certamente. Aqui existia a empresa René Frey Irmão e essa empresa fez uma sociedade com fruticultores da França e criaram uma outra empresa, a empresa Safra. E essa empresa acabou fazendo pesquisas para ver que variedade de frutíferas poderia ser plantada nessa região. Esteve aqui até pouco tempo um engenheiro agrônomo da França, Roger Biot, e ele por 10 anos, na década de 60, ele fez pesquisa de dezenas de variedades de frutíferas para ver qual que se adaptaria melhor aqui à nossa região. E é aí que se destaca o engenheiro agrônomo francês Roger Biot. Depois de 10 anos de pesquisa na cidade, durante a década de 60, ele concluiu que a região era ideal para o cultivo das maçãs. Gala, Golden e Fuji. Um ponto alto desse passeio é caminhar pelos pomares de maçã. Nesse mês que a gente está, o mês de maio, já começa o período de dormência, que é quando a seiva para de circular no pé, as folhas começam a cair e não tem mais maçã para colher. O período de colheita é de janeiro a abril. Bom, mas tem belas paisagens o ano inteiro. Tem turista que vem para cá, para Fraiburgo, só para conhecer a florada da maçã, que rende fotografias muito bonitas. Bom, além das pesquisas, o agrônomo Roger Biot deixou para a cidade de Fraiburgo outra grande herança, que foi o famoso castelinho. O senhor sabe bem dessa história, né, seu rei? Sabemos a história, sim. Na verdade, o Roger Biot, um abenegado pesquisador, ele aceitou vir aqui para fazer essa pesquisa. Porém, a dona Eveline, a esposa dele, ela, para vir para Fraiburgo, ela exigiu que se fizesse uma residência, um castelinho, nos moldes da região da França, onde ela nasceu. Aí os frais, para manterem aqui o seu Roger Biot, construíram o castelinho. Para isso, foi trazido um arquiteto francês, e a obra demorou três anos até ficar pronta. Algumas pessoas contam que cada alicerce do castelo possui uma moeda de prata, pois a tradição francesa diz que isso traz sorte, prosperidade e alegria para os moradores. Bom, atualmente o castelinho, ele é de propriedade privada, então tem gente morando lá dentro, não dá para visitar, mas não é mais de Roger Biot, foi vendido para outra pessoa. É, na verdade, em um determinado momento, o Roger Biot e a sua esposa Eveline acharam que o castelo era muito grande para eles residirem naquele local. E acabaram vendendo e hoje é propriedade privada, inclusive o atual proprietário, ele fez muitas melhorias e está muito bonito o nosso castelo. Então sai daí que daqui a pouco o Teleférico volta para te mostrar muito mais do turismo aqui de Praiburgo. Música Residencial Recanto dos Araçás, no bairro Rio Grande, em Palhoça. Por uma entrada de apenas mil reais. Ligue agora e reserve o seu novo lar. No mundo de hoje, mais do que nunca, tempo é dinheiro. Tempo livre para fazer sua empresa crescer. Para isso, é necessária uma forte parceria com uma assessoria focada nos seus resultados. O Grupo Martelo oferece um variado NIC de serviços, seja na assessoria contábil ou na gestão de recursos humanos, além de uma equipe qualificada e uma moderna infraestrutura prontos para alavancar o sucesso do seu negócio. Conte com uma assessoria compatível com o crescimento de sua empresa. Conte com o Grupo Martelo. Neste mês, o Infinity Blue completa 3 anos. Mas quem tem motivos para comemorar é você. Todas as reservas para hospedagem no mês de maio ganharão upgrade para um apartamento mais sofisticado e amplo. Fazendo sua reserva diretamente no resort, você ganha um brinde exclusivo. E para moradores de Santa Catarina, o Infinity Blue tem um presente especial. Desfrute de momentos incríveis no Infinity Blue Resort e Spa. Reservas pelo telefone 4732610300 ou acesse infinityblue.com.br E para moradores de Santa Catarina. Obrigado.